Eu sou Laura, ué Laura, ué, é claro que você é a Laura, mas você tá... Fantasiada de quem? Lady Gaga Você gosta muito da Lady Gaga? Gosto Posso tirar seu óculos? Olá, que gatona! Então vai lá e arrasa! Tá Agora com vocês, Laurinha! E aí, Laurinha? Oi! Tudo bom? Tudo! Que belezinha, hein? Quantos anos tu tem? Eu tenho oito Oito anos! Tu vai dançar, vai cantar, o que tu vai fazer? Eu vou dançar e cantar Dá um show pra gente aí, vamos ver se tu tem esse talento pra levar as nossas vidas, tá bom? Valeu! Tchau! 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 Amém. Papá, paparazzi. You know it's something kind. And I know the property is not for your mind. Yeah-ho! Baby, I know the fire is in the nose that you love me. Papá, paparazzi. The name is Arnaldo. Caramba! Caramba! It's like, you could be recording the song. You're still playing, but you're still playing. But you're playing very good. My vote is already out. You're still playing very good. You're still playing very good. The two most difficult for you to do is Arnaldo. Cynthia Zamorano. Laurinha, you're passionate. You're emotional. Thank you. You're talented. Oh, my girl. How good you're here. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy, my girl. You can't do it all. You'll get to your day today. Bye! Bye! μια organizated music. You're welcome! And now, Laurinha, we'll hear the great master Thomas Rott. Minha organizated music! 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 Eu achei que você foi bem. Achei que você foi legal. Eu gostei. E na segunda também. Na primeira eu achei que ela foi bem. Na segunda foi bem melhor. Na segunda, eu vou ser sincero com você que eu tenho que falar o que eu achei, verdade? Você vai ficar chateado se eu te falar a verdade ou não? Não. Eu vou te falar a verdade. A segunda, eu adorei. Ah! Lourinha! Lourinha! Obrigada, gente. Tchau! E aí, Lourinha? Tô bem. Você tá bem? Tô. Tá feliz? Tô. Quer falar alguma coisa? O que você tá sentindo? Tô muito animada. Eu gostei muito de ter ganhado o verde do pessoal. E eu também amei conhecer o pessoal daqui. E agora você vai pra semifinal. Eu vou. A gente vai se ver mais uma vez. Tá. Então, você vai fazer mais algum personagem ou vai vir de Lady Gaga na semifinal? Não fala. É surpresa a semifinal. Do qual é o seu talento. É surpresa a semifinal. 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 A CIDADE NO BRASIL